Já sei, você está querendo comprar presente de Natal e não quer gastar muito dinheiro. Pode vir para Magalhães, que as duas irmãs aqui vão oferecer para você calça masculina, feminina, camiseta, sainha. Tem tudo aqui, não tem? Tem tudo. Então você já pode vir para cá e já comprar e já vai fazendo a festa. Olha aí, já está no manequim algumas peças para você ter uma ideia, mas já saiba que tem bermuda também masculina. Então você vem e já compra, paga baratinho. Vem cá, vem cá e já mostra camiseta regata. Olha, uma malha super gostosa e o preço melhor ainda, né? É R$4,99. R$4,99. Acredite se quiser, eu digo, ninguém precisa saber quanto você pagou. R$4,99. Olha aqui, essas camisetes aqui, femininas, quanto? R$12,00. R$12,00. Olha aí, quantas para você poder vir escolher. Várias cores. Essa blusinha também, o mesmo preço? Várias cores, viu? Olha aí, bem vaporosinha para os homens. Olha, camiseta R$12,00, aqui também R$12,00. E venha, venha, porque tem quantidade e variedade. Aqui você pode formar o conjunto. A peça R$12,00, é isso? R$12,00 a peça. Olha, tem várias cores. Tem um branquinho também, você que vai para a praia no Réveillon. Camisetinha. Essas aqui, quanto? R$8,00. R$8,00 cada uma delas. Então, tem que vir para cá. Quer gastar pouco dinheiro? Então, venha para a Magalhães. São várias lojas espalhadas. Tem no Tatuapé, tem no Tremembé, Jaraguá, Carrão. Aí estão as meninas vestidas com as roupas que a Magalhães tem para vender para você. E a loja que viemos gravar hoje é aqui na Rua Cachipó Mirim, 110, na Vila Nova Cachoeirinha. Qual o telefone? É o 3983-8079. Magalhães. Venha. 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 Obrigado.